Bom dia pessoal, queria dizer já, quero agradecer a presença de cada um dos deles. Primeira participação, poder informar que todos, e até reunir o tratamento de todos. O prefeito Felipe, que está passando para 20 diários, eu queria que até o moderno, o que está na presença. Bom dia, se agradecer a presença de todos, agradecer a você levar no nosso online, muito ouvir, muito obrigado na área, você vai, é um bom prazer, e agradecer a nossa família, a nossa matéria, e ter que trocar a presença de todos os outros. Na melhor presença do mundo, muito obrigado, ser todos os que estão no mundo.